Com o feriado de Tiradentes chegando, é preciso ficar atento ao funcionamento do comércio varejista, que terá horário especial. O comércio de modo geral fecha. Com exceção, a exceção é para os shoppings Teresina, Riverside e Rio Puti. Esses funcionarão o varejo a partir das 14 horas, indo até as 20 horas. E a praça de alimentação, a parte de alimentação e diversão nos seus horários habituais. Em virtude do feriado, as lojas do centro comercial estarão fechadas. Já nos shoppings da capital, funcionamento com horário especial, tanto no comércio quanto nas praças de alimentação. Assim como as redes e supermercados que abrem as portas das 10 às 16 horas. Na quinta-feira, todos os bancos estarão fechados, retornando ao funcionamento normal na sexta-feira. Para quem tem boleto bancário ou faturas com data de pagamento para o feriado, é possível pagar dia 22 sem acréscimo de juros. O vencimento passa para o dia 22, com exceção por alguns tributos. Mas, de modo geral, quem tem títulos vencendo no dia 21, no feriado, pode pagar no primeiro dia útil sem nenhuma penalidade.